E nesse vídeo eu vou te mostrar como que faz para aparecer esse Post Carry, Terms Carry, caso o seu esteja desse jeito aqui, sem aparecer ele, ou seja, eu tenho um Listing Grid. Quando eu clico no Listing Grid, você sabe que tem aqui as configurações do Listing aqui no menu, né? Então tem General, Custom Carry e, na teoria, era para ter aqui o Post Carry e o Terms Carry, User Carry, ou seja, essas três, quatro abinhas aqui que você tinha convencionalmente e sumiram, desapareceram, e você está em desespero, falando, cara, o que aconteceu com o meu Elementor, com o meu Jet, sumiu tudo esse negócio, bugou? Não, calma, calma, calma. Primeiro promete para mim que você vai deixar um like nesse vídeo e se inscrever no meu canal se você não for inscrito, depois eu te conto como que resolve esse problema, tá bom? Mas não é um problema, é apenas a Crocoblock sendo a Crocoblock, evoluindo o sistema e te obrigando a usar outras formas de configuração, mas calma lá, tá bom? Já deu like, se inscreveu? Então vamos embora para o vídeo. Olha só, eu tenho aqui o Listing que sumiu as coisas, só que se você parar para pensar um pouquinho, clicando aqui no General, você vai descer aqui para baixo e vai ter uma frasinha marota aqui com um Click Here, aqui, tá vendo? Click Here, Carry Options, Marked as Legacy and Disabled, ou seja, ele está falando que o Carry Options, ou seja, os Post Carry, Terms Carry, Users Carry, foi legado, ou seja, e desativado. Com isso, você precisa ligar estas opções que ele não mais recomenda, ou seja, ele não recomenda que você ligue elas de novo, e sim, use o Carry Builder, que é aquela nova funcionalidade que tem lá. Mas se você tem mozão e gosta de usar essas funcionalidades mais legadas, você clica aqui, ó, Click Here, você vai clicar aqui, ele vai abrir essa janelinha, você vai dar um outro Click Here aqui, ó, clica nesse linkzinho. Eu recomendo que você clique mais de uma vez, tá, nesse Click Here aqui, porque às vezes ele pega no tranco esse negócio, tá? Clica umas duas vezes aí, aí você volta na página anterior aqui de novo, ó, e dá um reload, para que ele recarregue esse painelzinho aqui de novo. Lembra que você tem que clicar aqui no Listing Grid, para ele poder carregar de novo o menuzinho aqui, e olha só quem que apareceu, Post Carry, Terms Carry, Users Carry, ou seja, resolvido o teu problema, meu amigo, é isso aí. Comenta aqui embaixo se esse vídeo foi útil para você, e eu te vejo no próximo vídeo. Abraço, até mais!